Pedro Alcântara perguntou assim, é possível inibir o eixo HPT estimulando endogenamente a testo com HCG comifeno e anastrazol? No caso, atingir níveis supra. Se você usar a testosterona endógena, você vai inibir o eixo. Ele está falando o seguinte, vamos usar medicamentos que aumentam a sua produção endógena. Clomifeno, por exemplo, eu consigo chegar em suprafisiológica com clomifeno? Consegue. A questão é, o clomifeno é uma molécula derivada de um estradiol. Ele é um modulador de receptor estrogênico. O que ele é? Ele é uma molécula de estradiol modificada que tem uma ação extremamente mais baixa que o próprio estradiol. Então imagina que o estradiol tem uma dose 100. O clomifeno tem uma ação tipo 1, tipo 1,5. E como é que o clomifeno funciona? Bom, o homem, ele tolera a produção de testosterona. Não é a testosterona alta que bloqueia a produção. Está falando do meu ciclo. É, o Júlio está ciclando o clomifeno. É, mas estamos esperando... Está falando do meu ciclo. O Muzi montou o ciclo do clomifeno. É porque estamos esperando... HCG, a dieta do HCG. A gente está esperando ou um julinho ou uma biazinha. Não, uma biazinha. Julinho. Uma biazinha, uma biazinha. Vou botar para pegar a filha do Renato. Nem falei, meu velho. A dele é do Eduardo. Entendeu? Uma das duas ele vai pegar. Se o moleque aparecer lá, entendeu? Vai tirar, vou cortar o cabelinho dele assim. Vai chegar de Black Power lá e vai pedir a chave para o Renato. Vou cortar o cabelinho e dar uma sacudidinha assim. Tiozão, empresta a chave da BM aí, tio. Da Porsche. Da Porsche. Aí é melhor ainda. Então, aí o que acontece? Quando você vai aumentando a dose de clomifeno, você também vai aumentando o que é a resposta estrogênica. Por isso que tem gente que tenta fazer ciclo da cabeça do que vai fazer e usa uma dose muito alta e acaba tendo efeito de baixa testosterona. E o cara vai fazer o exame de sangue, a testosterona está lá em cima. 1.200, 1.500. Só que o cara está mal. Por quê? Porque a dose do clomifeno está muito alta. E eu sei que na literatura tem alguns caras que publicam muito sobre isso. Hanema, Covax. Caras famosos que desde 2016 publicam o uso de clomifeno nessas condições. E eles publicam doses de até 150mg por dia. Só que essas doses, elas dão efeitos hipotalâmicos, elas dão efeitos visuais. A pessoa começa a ter diplopia. Você começa a ter visão dupla. Então, não é uma coisa assim tranquila. Eu tenho visão dupla, mas às vezes eu não estou usando nada dessas doses altas não, cara. Com medicamentos naturais, né, Júlio? Usando só fitoterápicos. Então, o limite do clomifeno é esse. Você tem uma dose óptima, onde você tem o efeito desejado da produção de testosterona por base do bloqueio do receptor de estradiol, porque é o estradiol que bloqueia a produção de testosterona. Quando o homem começa a substradiol, isso bloqueia a produção de testosterona. Outra coisa que bloqueia a produção de testosterona, mas é outro papo, é síndrome metabólica, resistência à insulina. Mas nós estamos falando de clomifeno. Aí, não adianta você usar estradiol, porque senão o que o estradiol faz? O estradiol, aliás, perdão, o anastrazol. Porque o anastrazol, ele vai baixar só o estradiol. Ele não vai baixar o clomifeno. E quando você baixa o estradiol fisiológico, que também vai ser estimulado a produção, aí você perde libido e performance sexual. Porque muita gente, às vezes, reclama, incluindo o anastrazol, comecei a ter problema com a ereção. Exatamente. Por quê? Porque você tira o estradiol completamente. O estradiol, ele é responsável tanto pela libido quanto pela performance sexual. Para não errar, Muzi, para o pessoal aí que usa clomifeno para tentar fazer uma TPC, qual que é o limite para você usar de dose? Olha, eu vou te falar que... Bom, primeira coisa, o clomifeno a gente não costuma usar todo dia, só em algumas situações. Segunda coisa, a gente começa a aumentar a dose progressivamente. Eu começo doses de 12,5 miligramas e vou subindo conforme a medida. Por quê? É o tipo de droga que quanto maior o nível, com menor a dose, melhor a resposta. Então, quando esse paciente bateu 600, 700 de testosterona, para mim, deu. Acabou. Ah, mas dá para... Não, não dá. Mantenha isso daí, senão você vai ter colateral. E o tempo que você consegue uma resposta bacana, que é o que está na literatura também... Bom, se você for ler Hanema, ele vai falar para você que um TPC pode demorar de 4 meses a 4 anos. Tem relatos que demoram 4 anos para a pessoa voltar ao eixo. 4 anos. Não tá que valeu, é tipo uma Copa do Mundo, velho. Se for isso daí, eu tô ferrado, Renato. Júlio, se você ficar 4 anos em TPC, eu vou tirar um sarro da tua cara do cheio que vai sobrar, velho. Meu Deus do céu, Renato. O cabelo não tem mais, vai ficar só careca. Bicho, ele já tá com 118 quilos fazendo TPC. Então, mas, cara, eu quero ver segurar esses 118, 4 anos. Não, não, não. Uma Copa do Mundo. Isso daí é outro papo. Porque eu te falo assim, na minha experiência, no consultório... Meu Deus do céu. Salva nós, Muzi. Entre 4 meses e 6 meses. Isso é a média. Júlio, eu em... Eu já tô em 4 meses. Eu em 2 meses fiz a Valentina, ano passado. Mais velho que você. Então, mas você sempre adulterou, né, Renato? Adulteriei. Ah, você vinha tomando os clomifenos, tudo antes. Não, eu tomava churiamon. Eu sempre tive o hábito, Muzi. Por mais que isso não tenha uma grande evidência... Muzi. Por mais que isso não tenha uma grande evidência, eu sempre tive o hábito... Mostra a sua xícara aí. Minha xícara aí. Foda-se. Essa aqui é? Foda-se. Pega essa daí, Maurinho, deixa eu te dar uma risadinha, vai. Eu sei que você tá gostando. Eu sei que você tá gostando. Eu sei que você quer. Ah, moleque. Então, mas por exemplo, quando você usa um análogo de beta-HCG... Eu sempre uso... Agora, não mais, porque eu não tenho intenção mais de ter filha. Chega. Mas até o ano passado... Você ainda tem um guardado. Toda vez que eu tava fazendo algum tipo de trabalho com hormônio, a cada 15 dias eu jogava um churiamon. Então, o que é o churiamon ou o vidrel, o HCG em geral? Ele mimetiza muito mais o FSH do que o LH. Sim. E quando ele faz isso, ele estimula a célula de Sertoli, que é a célula que faz com que você produza espermatozoide. Mas dizem que você joga esse HCG e não serve de nada porque o eixo tá totalmente inibido. Aí, eu falo... Não, mas você entrou uma vez numa discussão aqui numa mesa em cima disso. Só que, uma vez eu fui dar uma palestra com a doutora Tati, acho que Tati Farias, doutora Tati, minha amiga, beijo, querida, saudade de você. E ela virou e falou assim, Renato, pode até não ter certa evidência científica, sim, mas eu vejo muita evidência clínica em atletas de bodybuilding. Continua. E aí, cara, em menos de dois meses, consegui fazer a Valentina. Você já sacou um esperma ali esperto? Já saquei. É, e assim, uma das coisas que faz com que você tenha... Já sacou um esperma esperto no lá e já fez logo a reserva. Ainda tem um lá na geladeira que eu sei. Já tem, tem um na geladeira. Tem um lá guardado. Tem um lá pronto. O que é legal a gente separar, até pra esclarecer o pessoal, é que assim, a testosterona ou o esteroide anabolizante, o que ele faz? Ele faz uma hipotrofia do testículo. Então o testículo, ele vai diminuir de volume. Fica igual saco de gato, velho. E por que que isso acontece? Isso foi uma coisa, por exemplo, que não acontecia comigo por causa do HCG. Porque você usa o HCG. Igual saco de gato. Eu não ficava, não. Você ficou igual saco de boi, então, Renato. Não, ficava um saco de ser humano, né? Saco de boi, então. Então, mas por quê? Renato sacudo, então. Julião, também não é pra tanto, né? Mas não era o saco de gato. O saco do Julião deve ser aquelas duas bolinhas de gude, aquela que você usa. Fica colado em cima. Lembra quando você trocava o seu buticão? A carambola. Tava com o buticão, aí você botava a pequenininha pro cara não conseguir matar? A carambola, né? As bolas do Julião. Ninguém matava a bolinha ali do Julião. Então, aí o que que acontece? Quando você usa um esteroide, um hormônio, você bloqueia LH e FSH pro testículo. Aí o que que acontece? O testículo, ele vai atrofiando, tá? O que que é a ordem das coisas? Você até consegue restaurar a célula de Leidig, mas estroma testicular, que é dependente do FSH, é muito difícil. E isso tá ligado à célula de Sertólia, produtora de espermatozoide. Aí tem que tomar gonal também. Tanto que, quando você pega, por exemplo, vou contar uma coisa que é do interior, tá, pessoal? Lá no interior, lá em Marília, né? Tinha uns véio que ficava sentado na frente da casa deles tomando cerveja. E eles sentavam ou na escadinha na frente da casa deles, né? Ou eles sentavam num desses banquinhos de bar. E eles tinham uma mania besta de usar shorts de futebol sem cueca. E só bicho solto? É, mas ficava um sacão pra fora, cara. Deus é pai, cara. Então, aí pra terminar, por que os velhinhos ficavam com o sacão? Porque quando existe uma insuficiência testicular, a nossa hipófise começa a produzir uma cacetada de LH e FSH. É o que a gente conhece como andropausa. E o FSH, ele continua estimulando o estroma do testículo. Então, o testículo vai aumentando, aumentando, aumentando e fica aquele sacão no velhinho, né? Por quê? Porque ele tem essa produção de gonadotrofina, né? Isso não acontece com todos os homens, mas com alguns homens, quando atingem andropausa, isso é um mecanismo fisiológico, né? Isso que acaba acontecendo, né? E quando você, quando a gente faz uma terapia, né? De recuperação de gônada, uma das razões da gente utilizar o beta-HCG ou os análogos dele é justamente fazer esse estímulo no testículo pra conseguir ele funcionar melhor o estroma e ele voltar, tentar voltar a ser viável em relação à produção de espermatozoide. Você tem que voltar às duas coisas, tanto a produção de testosterona quanto a fertilidade. E aí E aí Obrigado.